Aqui no Telecine, o aquecimento para a estreia de Star Wars Os Últimos Jedi é em alto nível. Nós viemos aqui para o Disney's Hollywood Studios para viver a experiência que tem como tema a galáxia muito, muito distante. E você, vem com a gente nessa viagem. A nossa primeira parada é no Star Wars Launch Bay. Lá dentro tem várias peças e figurinos do filme, como se fosse uma exposição, sabe? Quero ver ele aparecer, quero ver ele chegar. Meu Deus. Bem... Nice to meet you. Fate has brought you to me. I will bring you to the dark side. Maybe not today, I have some stuff to do, you know, a rollercoaster. Control yourself. Proceed. Chewie! Oh, your hair is so beautiful. Wow, Chewie! Welcome to the security checkpoint. Hi. Right this way. Achei que não pudesse ter nenhuma fofura maior aqui. Olha só, BB-8. Hi, BB-8. Bye. Olha, tudo por aqui só aumenta a ansiedade para assistir logo Star Wars Os Últimos Jedi. E se você está assim que nem eu, ansioso para o filme, anota aí na agenda. Ele chega dia 14 de dezembro nos cinemas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aventura intergaláctica. Eu fico por aqui. Um beijo e que a força esteja com vocês. Um beijo e que a força esteja com vocês.